Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, você está no canal Ofertas do Bruxo, o canal parceiro Magazine Luiza. Para você que busca economia e qualidade na hora de transportar o seu bebê, dá só uma olhada nessas opções que o canal Ofertas do Bruxo trouxe especialmente para você. Carrinho de bebê estilo Supremo, 0 a 15 kg, por só R$ 449,91 ou 11 vezes de R$ 45,45 sem juros. Carrinho de bebê com bebê conforto Tuti Baby, de 0 a 15 kg, por apenas R$ 899,90 ou 12 vezes R$ 74,99 sem juros. Esse é chique demais! Carrinho de bebê com bebê conforto Travel, 3 rodas, por só R$ 1.199,90 ou 12 vezes R$ 99,99. Sem juros. Carrinho de bebê com alça reversível, frente e trás, por apenas R$ 280,24 ou 6 vezes R$ 49,17 sem juros. Aqui o cashback é na hora, o dinheiro nem sai do seu bolso. Compras acima de R$ 500,00, peça o cupom de desconto para o vendedor VITFASTORE292. Lembrando que é válido somente para o link da descrição e nos comentários. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa o up nos comentários e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho